Hello, tudo bem? Eu sou a Ana aqui da Zona Norte de São Paulo, com mais mensagens de fortalecimento para que nós possamos crescer a cada dia, colocando em prática toda a palavra que nós compartilhamos aqui nesses vídeos, que são palavras de bases estruturais, que são muito antigas e que, com certeza, tem muita figuração, mas tem também muita verdade, que vale a pena a gente se atentar a todas elas. E a principal dessas verdades são respeite a lei natural que existe, que nos rege a matéria, ok? E respeite o teu próximo como a ti mesmo, pois esse é o fundamento que existe e que salvará essa humanidade, certo? E detalhe, para você conseguir sair da distração que você se encontra, o primeiro passo é você ter foco no que está fazendo, independente se você gosta ou não, se foque, entendeu? E faça da melhor forma possível, pois isso já vai te dar grande fortalecimento estrutural. Guias cegos que filtrais o mosquito e engolis um camelo. Por quê? Às vezes a gente se atenta tanto àquele mosquito e esquece do camelo, entendeu? Então, vamos se focar, sair do automático agora, ok? Vamos colaborar com o próximo. Este é o caminho. Você não colabora com o próximo, tá? Falando amém para o próximo. Você colabora com o próximo ajudando-o a encontrar, entendeu? Nas suas ações, o que você espera, entendeu? Então, nunca se conformeis com o que está vindo para vocês, vocês, entendeu? Vocês têm que ter uma verdade existencial de que um estamos aqui para ajudar o outro, entendeu? E é ajudar, por enquanto, saindo da ignorância, porque é onde todos estão totalmente imersos. cada dia é uma moeda que Deus nos dá para comprarmos a sua glória. Então, não deixe para amanhã. Faça já a justiça, a verdade acima de tudo como base e tenha bases sólidas e concretas, ok? Saiam da hipocrisia. Saem, saem do mundo que vocês olham só para o seu umbigo, tá? Pois isso é horrível para quem está próximo, certo? Se doem. Aristóteles afirmava que o ser humano é um animal naturalmente político, pois é inerente a ele e a aglutinação. O convívio com os seus iguais, não tendo por princípio o isolamento, uma vez estando em sociedade, há que se organizar as relações entre os seres humanos, tá vendo? Tem que se organizar, não pode ser bagunçado. Os gregos batizaram esta organização de polis, suas cidades-estados politicamente organizadas, e foi este o conceito trazido ao ocidente até nossos dias. Já a política partidária é aquela decorrente da filiação de um cidadão e um partido político que deverá ser escolhido a partir da sua ideologia, objetivo e conceitos. A partir de militância política, os cidadãos poderão concorrer a cargos eletivos, como de vereador, deputado, prefeito, senador e até a presidência da república. Esse é o nosso atual, né? Governo. E o que importa é a gente seguir, entendeu? Há um princípio maior, que é se organizar desde já, ok? Vamos nos organizar, não é tudo bagunçado, tudo tem um sentido e a organização, ela te deixa simplesmente de forma que você se sente seguro, ok? E aí nós precisamos de segurança no chá, não é amanhã, então seja um seguro, ok? Vamos levar segurança, mas como que se leva a segurança? Com a verdade e com a justiça, certo? Fora disso é ilusão. Diminua o consumo do açúcar e aumente de fibras. O açúcar é muito calórico e não traz nenhum benefício à saúde, enquanto as fibras asseguram um bom funcionamento intestinal e reduzem a sensação de fome. Ao ser aplicado por uma abelha, alivia a dor esfregando cuidadosamente uma cebola ao corte. Nada de perder tempo, se sentir dor no peito, nozes e só é frio. São sintomas de infarto do miocárdio. Se for possível, depois de pedir socorro, tome uma aspirina infantil. Esse remédio ajuda a evitar que as plaquetas de sangue se agrupem e obstruam as artérias. Diz o cardiologista Ari Temermer, da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Bom, pessoal, isso foi uma dica, porque onde eu leio, eu acho importante às vezes ler uma dica de saúde, né? Mas, para cuidar do seu coração, tome limonada suíça, ok? Que fará muito bem, em vez da aspirina. Como sou naturopata, eu cuido do natural, certo? Então, desde já, deixe o seu like, curte, compartilhe o nosso canal, ok? Vamos levar pessoal, engrandecimento pessoal, fazendo a manutenção do nosso bem-estar com ação. Vamos sair das falâncias, vamos parar de ser papagaio. O Brasil é mundialmente conhecido com o seu animal como um papagaio. Então, vamos parar de blá, blá, blá e vamos se tornar o nosso próprio rei, ok? O nosso próprio rei. Bom, pessoal, obrigado. Tenha um excelente dia, até mais. Deixa o like, hein? Bom, vamos lá.